E aí Essa parede não sai dentro do PC, né? Esse mapa é muito escuro. Mano, eu não conheço nada desse mapa. Mano, em cima não mudou quase nada. Pânico é muito bom. Puxando o PC. Corredor PP já, eu acho. Ok. Agora só o Marreton entrou. Que porra é essa? Acho que era eu. Tu viu o vidrinho quebrando? É. Fui eu, fui eu, fui eu. Eles não vão conseguir abrir a frente, tá? O card está por baixo. Beleza. Quer descer não? Olha isso aqui, Gui. Não tem como descer. Tá um pixel de tiro na janela, Gui. Meu Deus. Olha a destra. Mano, meu jogo ficou sem som. Eu achei que meu fone tinha quebrado. Tentando achar a janela do sanduíche. Tentando achar a janela do sanduíche. Não, eu não vi. Nossa, como é que não pegou esse HS? Nossa mano, que cara bom vei. Eu vou copiar ele, mano. Olha esse cheiro velho. O Pedro está impregnando o segundo andar inteiro, mano. O Pedro me deu uma banha de perfume, mano. É um otário, moleque. Não, aí ontem eu tô leila agora, mano. Eu fui dormir e botei música no chuveiro, mano. Aí ele ficou puto, mano. Nossa, não, mas daí você tá de puta. Mas aqui, mano, olha só, eu botei a música baixinho. Porque, tipo assim, eu pensei, mano. Mano, se ele ouviu o som do chuveiro, você botar a música no mesmo tom do chuveiro, ele não vai se incomodar, tá ligado? Aí eu botei a música no mesmo volume do chuveiro, tá ligado? Abra só a parte, mano. Mano, eu ainda não sei como é que funciona o estandário de baixo. Caralho, guys. Ah, meu Deus, mano. Os bagulho é psicopata também, mano. Ele falou que ele acordou na casa dele porque o mosquito botou na janela dele, mano. Os caras é malucos, mano. Não, velho, isso aí é foda, mano. Aí tá igual eu. Pô, tem... Janela da fonte, né? Entrou aqui ou original? Aqui, vus, 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 vus. Mano, fudeu o time. Fudeu, né? Cuida de mim, Gui, senão eu vou morrer. Peguei aqui em cima. Mano, eu tô escutando uns pulos, mano. Mano, eu acho que eu nunca ouvi a voz do Guilherme. É a primeira vez aí. Caralho, mano. Tem a primeira vez pra tudo. Caralho. Na janela aqui comigo. Ele tá jogando o rank de velho também. Aí é complicado. É, é uma coisa diferente. Batei ace, guys. Fiquei sledge. Não, é aqui comigo. Nossa, a Lomad em cima ali também, no escritório. Tá com 20 de vida, mano. Nossa. Então aqui comigo, Ed. Rápido, é aqui. Rápido, é aqui. Bota pela leste, bota pela leste. Bota pela leste, Curse. Depois tá comigo, guys. Aqui no PC. Normalmente tá com 25 de vida. Pegou. Pegou outra. Espera, Ed. Tá aqui comigo. O que tem? O 100 ID. Mano, nasceram todos com o PC lá, velho. Vai entrar o Funiga, talvez. Mano, olha onde é que os cara tava. Esse é onde vai ficar só ele e tu viu. Tô indo pro KDS, ficando em cima da geladeira aqui dentro aqui. Nem, bro, velho. De Bandit, meu Deus do céu, velho. Cara louco, velho. Funiga, quebrou lá o papelão lá. Não, o Funiga? É. Entrou, entrou, acho. Caralho. Mano, falta comida aonde, velho? É, lá em cima. Tá aqui comigo, fora 209. Caralho. Roubou, né, cara? Fugido, velho. Me ajuda aqui. É o time inteiro aqui, é o time inteiro aqui, é o time inteiro. Tô cego. Não, me ajuda, meu Deus do céu. Boa. Tem mais ideia do céu. É o time inteiro, tem mais um, tem mais um, cara. Entrou, entrou. Horvão. Era uma bomba, foi loucuff. Costa, coisa. Depois tá comigo. Deixa eu ir pro relight. Depois tá comigo, deixa pro relight. Vai, vem aqui, tá na foda. Caralho o Eardina aí, foi pala em. Isso é o que vocês vão enfrentar no domingo. Já era. Acabou o sonho. O jogo tá travando. Tem quem precisa de perda. Tudo fechado pra sair, irmão. Caralho. Mano, só não sei o PC, mano. PC tá que lido, eu acho. Dronei aqui meio boca. Eu apertei. Tirou o multi. Tem que taca bem, taca bem que eu... Meu Deus, olha ele longe. Mano, fugiu o cara, show, velho. Que isso? O que tá acontecendo, velho? Vou tirar agora. Olha o drone igual, Tarouk. Ué! Ah, eu vou tirar, rapaz. Tá. Mano, eu vou só mais... Ah, não morri. Ah, morri. Tá bom. Fugada. Fudeu. Tem muita coisa aí, mano. Esse é 4. Fudeu, rapazadinha. Mano, que porra é essa, velho? Acho que já era. Desce infinito, cara. Tá bugado, velho. Mano, o cara fez um ciclo. Nossa, ele não vara, mano. Verdade. Ele fez o ciclo do ADS, mano. Você gasta um, outro... Vou não varar de baixo. O bagulho não vara mais, mano. Tem uma vó aqui embaixo. Nossa. Olha, bosta. Tá agressivo aqui. Mano, mas o jogo inteiramente está crachando. Tem um cara que... Mano, corredor ferro aqui, velho. Nossa, você está em pixel de soco ou não pinga ali, mano? Pixel de soco aí, não. Nossa, se eu tivesse dado só um tiro no pixel. Nossa, meu Deus. Aqui no arsenal, aqui no arsenal, mano. Eu pensei que ele foi para a esquerda. Eu vou ir aqui, mas eu vou fazer a costa nele, velho. Ele está em pixel dele? Vou dronar de novo, peraí. Vamos. Metar o Jagger, guys. Ele acabou de subir ferro. O Jagger acabou de voltar para o server. O Jagger voltou? Ele é ele. Vou entrar aqui no arsenal. Cara, esse cara dá pedra, velho. Tem quatro por baixo. É puxa. Traval, que tem câmera no arsenal. Esse cara dá pedra, guys, Lésio. Meu Deus, velho. Meu parabéns, mano. Ele está lá, Lelão? Mano, estou dronando uma fonte aqui. Não, eles foram lá. Meu Deus, que timing, velho. Matei ele. Lelão, pode vir ao escritório. O escritório nada. Deixou um drone aqui. Olha o negócio, mas tem ninguém. Isso é melhor, então. Olha. Lelão, consegue botar um drone ferro, fluido, não olhar? Que varia, mano. É, ferro não. Caralho, eu estou aqui. Pede, velho. Consegue, Lelão? Vamos ver. Ferro? Consegui, peraí. Vou botar lá. O arsenal está aqui, se vocês quiserem quebrar por cima lá. Não, mas o bomb é a banheira, pô. Ah, bomb é lá, mano. Nossa, essa ponta é reforçada aí. Peraí que bugou hoje no NPC aqui. Nossa, velho. Durante a mão, perdi o meu drone. Tu põe, então? Nossa, pior que não dá, viado. Porque... Eu fodeu, velho. Eu joguei meio mal com o drone aqui. Como era aberto aqui, velho. Entra o noted, o noted. O figure era aberto. O outro kill, ele abriu? Matei, matei. Matou, matou o Jagger. O drone na mão foi aqui. Tô aqui na sacadinha, aqui. Peraí, vou... Abri uma liga do bomb aqui, peraí. Panico, eu vou ver o bomb B, percebe? Abri uma liga aqui. Panico, entra pela direita do bomb B. Vê que você planta, tá? A direita da janela, Panico. Pode ver, Panico. Tem esse bomb B. Em cima, em cima, em cima, guys. Tem que ir em cima. Nossa, cudeu. Ah, entrei bom, velho. Lá do banheiro, velho. E aí? Boa, boa lida. Cara, eu não sabia que isso fazia liga, mano. Nossa, mó rombão, velho. Mano, Oggy, na hora que o Wesson deu o cara na pedra, eu tava mirando na gumaine, cara. Dei um flickão na cabeça dele, mano. Foi muito time, mano. Eu tava com um cravado nele, velho. Quando eu tirei, ele deu o cara. Cara, tira lá, me tira ele, mano. Tira lá, me tira ele. 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 Obrigado.